Agora vocês vão conhecer um tipo de mosquitinho abusado O nome dele é Siricutico Siricutico, Siricutico Fazendo trelelé, fazendo trelelé Vou na minha frente e pousou bem no meu pé Vou na minha frente e pousou bem no meu pé Siricutico, Siricutico Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, dão, dão Vou na minha frente e pousou na minha mão Vou na minha frente e pousou na minha mão Siricutico, Chicutico, Chicutico Siricutico, Chicutico, Chicutico, Chicutico Voou na minha frente e pousou no meu cumpum Siricutico, Chicutico, Chicutico, Chicutico Siricutico, Chicutico, Chicutico, Chicutico Fazendo plim, plim, plim Fazendo plim, plim, plim Vou na minha cabeça e deu cirico-tico em mim Vou na minha cabeça e deu cirico-tico em mim Cirico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico Será que a gente consegue fazer mais rápido? Cirico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-t Um ciricutico Fazendo tralala Voou na minha frente E foi voando para lá Tchau, ciricutico Tchau, ciricutico